A Câmara Municipal de Caxias votou dois projetos de lei de autoria do Executivo. Um deles é a unificação de matrículas dos professores e profissionais de saúde, a fim de não prejudicar quem hoje conta com três matrículas. Por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que editou uma normativa, o servidor público não poderia acumular mais de duas funções, sob pena do gestor público municipal ou estadual responder na Justiça. Com a aprovação da unificação das matrículas na Câmara Municipal, quem tem três matrículas pode fazer a unificação de duas e continuar com duas matrículas. Essa foi uma forma encontrada para não prejudicar quem hoje precisa trabalhar em mais de dois lugares para manter suas famílias. Com essa unificação, quem tem duas matrículas de 20 ou duas matrículas de 25 vai poder unificar para uma só matrícula de 40. E tinha um item lá que prejudicava alguns professores que não estivessem em sala de aula. E eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deu o meu parecer pela aprovação integral do projeto. Essa irregularidade vai ser sanada porque ele fica só com duas matrículas para completar 60 horas. Uma de 40, se for o caso, com mais 20 e 60. O professor, por exemplo, especificamente o professor, não terá prejuízo. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria o ProUni Municipal, onde a Prefeitura de Caxias vai garantir bolsas de estudo 100% gratuitas para pessoas carentes que passarem no vestibular e não tiverem condições de pagar uma faculdade. A partir de 2020, quem comprovar que não pode pagar e estiver dentro dos critérios vai poder escolher qualquer curso em Faculdades Particulares em Caxias e cursarem gratuitamente. Para aqueles alunos que cursarem o segundo grau e forem aprovados em universidade particular, poderão optar sendo caxiense, filho da cidade, e tendo estudado em escola pública para fazer opção pelo ProUni Municipal, a partir do próximo ano. O projeto impõe, inclusive, que nós tenhamos 10% de vagas oferecidas à pessoa deficiente, que nós tratamos também de inclusão nesse projeto. Depois de aprovado esse projeto de lei, o município vai poder ceder bolsas para estudantes que não têm condições de enfrentar, de frequentar a faculdade particular.